Os meus filhos vão para a escola e ande logo antes que se atrase. Eu não vou para a escola, pai. Hoje não. Só quando terminarmos de arar o campo. Nunca terminaremos de arar esse campo, filho. Pai, hoje é sexta. Me prometa uma coisa. Senhor. Não termine como eu. Eu volto para aceitar o feno. Não, nunca mais volte aqui. Entre na marinha e lute, calma. Não aceite promessas. Quebre velhas regras, se for preciso. E quando a coisa ficar difícil... E vai ficar... Não desista por mim. Nunca. Vou fazer uma coisa. Eu vou te pagar um caneco dos grandes. E uma passagem de ônibus. Assim pode voltar para a terra onde nasceu, rapaz. O que me diz? Senhor, eu sou um homem do mar. No lugar de onde eu vim, não tem mar. Só lavradores e um monte de mulas. E nenhum marinheiro que se preze ganhar a vida arando a terra com mulas. Agora, deem as boas-vindas ao primeiro aluno negro da escola de mergulho de Bayonne, o segundo contra-mestre, segunda classe, Cláudio Brashear. Não ouvi ninguém dar as boas-vindas ao segundo contra-mestre, Brashear. Chefe, sem querer desrespeitar o presidente, mas não durmo com negros. Segundo contra-mestre, Brashear, 37. Se falhar no próximo teste, será eliminado do curso. Sim, senhor. Há salas de aula, além dos muros e do controle ovestical. Segura. Qual? O que você vai fazer? Vou dar um mergulho. Qual? Você enlouqueceu. Neste navio, os negros só podem mandar a atenção. Tá, mas eu tô com calor na cesta. Calma, se aqueles branquelos virem, eles vão... Ok, vão me obrigar a lavar mais pratos? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai currar? Mas tá bom, gente. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Já ouviu falar na equipe de busca e salvamento? Em caso de homem ao mar, esses nadadores... Mergulham e salvam eles, eu sei. Acabou de se tornar um. Será transferido para o ocupamento deles. Você é o nadador mais rápido desse navio. E também tem peito para essa tarefa. Obrigado, senhor. Vou arrumar minhas coisas e me apresentar. Sua função é nadar. E só. É isso que eu quero ser, senhor. Um mergulhador chefe da marinha? Sim, senhor. Semana passada era cozinheira. É, mas o homem que eu vi... O homem que você viu é um chefe. A patente mais alta que um homem pode alcançar na marinha. Gente muito boa, passa a vida inteira querendo esta patente falha. Além do mais... Eles não vão aceitar um negro na escola de mergulho. Nem adianta discutir. Eu entendo, mas e se o senhor desse a sua recomendação pessoal? Eu promovi você a marinheira há três dias. O que mais eu lhe devo? Na minha opinião... Eu que estou lhe devendo. Senhor. E por que você quer tanto isso? Porque disseram que eu não iria conseguir. Segundo contra mestre Crawbridge. E por que você acha que merece estar aqui, não é? Vamos fraternizando com os homens da marinha. Você acha tão bom quanto eles? Você é melhor do que eu? Disso eu tenho certeza. Não vale a pena. Espera aí, cara, me solta. E há seis homens que respiram até hoje porque eu os tirei daquela sala. E agora só porque tirou aquele fracassado do Isert de um barquinho encalhado em um lamaçal, está se achando melhor do que eu? Bom, nós vamos ver. Aposta o que, cozinheiro? O Snow Hill de volta ao mergulho. O que deve a ele? Nada, mas você deve. Ah, é? Ótimo. Se eu vencer, você cai fora esta noite. Fechado? Fechado. A lei de Boyle descreve o comportamento dos gases em relação à pressão atmosférica. Ou seja, se um mergulhador prender a respiração a 30 metros e continuar prendendo até chegar a 3 metros, os gases em seus pulmões vão quadruplicar. E por que isso é importante para um mergulhador? Se ele esquecer de expirar ou emergir, seus pulmões explodem. E por que isso não incomprado? O que é importante para quem é que você vem? Não, não é. Eu sou o filho da mãe que foi escolhido para enfiar na sua cabeça dura que algumas coisas não mudam. Eu mereço passar. E desde quando merecer significa alguma coisa? Eles não aceitam um mergulhador negro. Não importa o que faça, nunca será tão bom quanto eles, merecendo ou não, você vai fracassar. Não, o senhor vai. Você acha que me deve alguma coisa? Escuta, rapaz, eu não lhe devo merda nenhuma. Nem a você, nem a ninguém. Se ferrou, cozinheiro. Acontece com os melhores. Tinha razão, chefe. Nós dois não temos nada em comum. Eu posso ser um negro burro, lá de onde Judas perdeu as botas, mas pelo menos estou tentando melhorar. E o senhor? O senhor é o mesmo homem detestável e mesquinho que era quando começou. Sem mergulhar não é nada. Só um fracassado, arruinado, um miserável que já foi alguém um dia... O que ele disse para você insistir tanto? Seja o melhor. É, e você é. É só não aparecer amanhã. O Pepe não vai te aprovar. Plataforma de mergulho, chefe Sandring. Chefe Sandring. Todos os cozinheiros e engraxates deste campo estão dispostos a se candidatar a uma proeza destas. Só o trago à superfície. Quando ele parar de se mexer, ouviu bem? Ele está quase morrendo, senhor. Só quando ele parar de se mexer. Música É, Trabalhar como um mergulhador com uma perna boa e a outra... Infelizmente, não será possível. Amputação. Doutor Ben, entre em contato. Pilotos feridos em acidentes aéreos solicitaram a amputação dos membros comprometidos. Com as próteses adequadas, muitos voltaram à ativa. Eu estou pedindo que amputem a minha perna e que façam uma avaliação física completa daqui a 12 semanas. Aí provarei que tenho condições de voltar à atividade de mergulhador. Eu quero chegar a chefe. O fato do chefe Brasheer ter perdido a perna pelo país fez dele um herói. Senhor. Está bem. Vou lhe dar a audiência, mas com uma condição. Quando ele fracassar, você vai para a reforma. Ele não vai fracassar. Tem quase 40 anos. Tem apenas uma perna. Pode se comparar aos mergulhadores saudáveis? O metade da sua idade? A pergunta é, senhor. Se eles podem se comparar a mim? Obrigado, senhor. Sim, senhor. Achei que gostaria de ver o futuro do mergulho da marinha. Este é o mais novo escafandro para mergulho. Ele pesa 132 quilos. E os que desejarem vesti-lo antes mesmo de iniciarem o curso de mergulho deverão ser capazes de dar 12 passos. Sozinhos. Poderia fazer isso sobre o chefe Brashear? Este piso escorregadinho impediria tal demonstração, senhor. Já não teve problemas suficientes na sua carreira. Seu conselho é tão dispensável quanto a sua presença. Quem é este homem? Chefe Leslie W. Sanders, senhor. Você escapou a nada do Centro-Low. No Golfo Leite. Prendeu a respiração por quatro minutos. Cinco, senhor. Ele pode ficar. Perdão, subchefe. Algum problema? Capitão Hanks. Eu passei a maior parte da minha vida na marinha tentando progredir. Porém, aqueles que me amam tiveram que abrir mão da minha presença. Eles também têm feito sacrifícios. Eles também têm sofrido muito ao me apoiar. Se eu conseguir hoje dar estes 12 passos, reintegre-me ao corpo de mergulhadores. Devolva a minha carreira. Deixe-me concluí-la e voltar pra casa em paz. Subchefe Brashear. Um negócio da marinha moderna. Perdoe-me, senhor. Mas pra mim, a marinha não é um negócio. Temos muitas tradições e na minha carreira eu já vivenciei a maioria delas. Algumas boas, outras ruins. Porém, eu não estaria aqui hoje se não fosse pela maior tradição de todas. E que tradição é essa? Ter honra. Nossa senhora. Não, eu não estaria aqui hoje. Não, eu não estaria aqui hoje. Não, eu não estou falando. Não, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje.